Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no aquário de São Paulo, mundo dos animais aquáticos, inaugurado em 2006. Primeiro aquário temático da América Latina. E também é a casa de peixes, répteis e mamíferos e diversos ecossistemas. E hoje estou aqui para gravar e postar algumas fotos para vocês. Vejam, eu sou a Marilda Furnelis e trago um pouquinho do aquário para vocês. E hoje estou aqui para gravar e postar algumas fotos para vocês. E hoje estou aqui para gravar e postar algumas fotos para vocês. E hoje estou aqui para gravar e postar algumas fotos para gravar e fazer primeiro a sua parte do aquino. Aqui eu mostrei um pouquinho pra vocês dos pinguins. Ah, aqui tá melhor pra ver, né? É, é muito curto. Eu sou o medrador, tá suja. Eu sabia que era rápido, eu me lembrava que era tão rápido. Vou lá, olha isso. Eu tô muito curto. Não, no final a gente vê. Obrigada. Tá bom ou não? Vocês gostam muito. Olha, eles daqui. Tá bom? Não, acho que não. Quando eu continue o passeio, eu vou usar a imaginação. Pessoal, vou parar por aqui porque eu estou sem bateria. Fiquem com vocês. Fiquem com vocês.